Quando eu morava na Suíça, que é um país que faz referenda toda semana, tem lá, toda semana tem algum plebiscito, virou comum, sobre coisas mundanas, bem pequenas, vamos fazer um pedalinho que atravessa aqui o lago, vamos fazer um pontilhão ali, eles fazem um referendo sobre isso, até coisas maiores, como por exemplo, fazer um novo imposto, vamos fazer um imposto verde, para aumentar a proteção do meio ambiente, que por acaso sempre foi revogada, eles nunca aceitavam aumentar imposto lá. Mesmo esses impostos verdes aí. Mas enfim, então naquele convívio você vê o seguinte, o Suíço tira sarro dos outros países que não tem o nível de cidadania que eles têm. O cidadão vira um agente político ao mesmo tempo.